Música 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 Bom pessoal aqui é o Simon, bem vindos a mais um gameplay Fantástico e então Tivemos aqui o WRC Vodafone Portugal Jovens que foi época Que eu por acaso não tive a oportunidade de assistir E vim fazer o especial, então faço aqui um especial WRC Vodafone Já ouvis aqui o Rally de Portugal, então vamos lá Aqui neste WRC 3 Já ouvis, então bora lá vamos fazer então WRC Experience Single Rally, então bora lá os WRC Os carros de lá, então vamos aqui com o nosso Hermínio Araújo representar Portugal Já ouvis de ser com este Mini Cooper Então sigam, Vodafone Sigam, espetá E cá está os homens, como vocês podem ver Aqui no Super Especial Do Algarve Jovens, aqui um Mano Mano, então sigam neste estado do Algarve Fantástico, com raça de toda a gente do Algarve que começou a assistir Então bora lá Acresentar Portugal aqui com este Mini Cor Mini Araújo aqui a fazer então este especial Wodafone Rally Portugal Jovens Que eu não tive tempo de gravar na altura Então faço agora o especial agora Só quer passar duas semanas Me interesse, espero que vocês gostem Na mesma e que ainda vá tempo Então bora lá jovens Fazer aqui este WRC da Paris Uhuuuh Com este Minizão jovens aqui A ver se a gente consegue Achar aqui o Portugal orgulhoso jovens Então bora lá Vocês podem ver aqui neste WRC 3 Jovens da Milstone O que eu sei que muita gente não gosta Claro que comparado com O WRC com a série WRC Da PS2 fica mais abaixo É o WRC 1 E eu já joguei na altura no PC E até gostei mais ou menos O 2 não joguei E os 3 joguei inclusive Foi até o primeiro jogo que eu joguei da nova geração Entre aspas 360 PS3 Porque calma comprei a minha Xbox 360 Vinha com este jogo E então foi o primeiro jogo que eu espumantei E então eu uuuuh Flirei com os graphics jovens E eu parei isto para quem vinha de uma PS2 E assim isto foi brutal jovens E então foi o primeiro jogo e eu até gostei Por isso eu até gostei bastante este WRC 3 Foi um rally puro Que a gente já não tinha A gente vinha dos dirts E pronto era o único rally oficial O único WRC oficial dos pilotos E cargos oficiais por isso era sempre fixe E com o rally Temos aqui o rally em Portugal Já um espetáculo E então eu por acaso curto E eu estou tomando carreira até Porque a gente começa tipo Como pilot amador E temos que jogar depois A seguir e até Enfrentar os rivais Que até depois até chegar ao WRC Por isso eu gostei bastante Tirando prontos aquelas mini missions Ou lá o que é que é prontos Que é tipo os deserts que a gente tem aqueles gatecrashers E umas cenas de partipontos E temos umas cenas de drift Que eu não gostei jovens Apesar de vendo lá Eu até gosto de drift E não curti o drift Destas partes do drift lá Que eu lá o que era esse Por isso bora lá jovens A ver se a gente ganha isto Está ranhido Está ranhido Está fnete Se a gente consegue representar aqui em Portugal Bora lá Também com este minizão Com este maquinão jovens Então bora lá Tem gente ali Então siga Eu por acaso não tive tempo Gostava de ter feito um especial Na altura Mas não tive Então espero Tinha bem a tempo Vocês gostem de olhar para isto Até representar Portugal jovens Então bora lá Parece que sim 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 Ui que drift jovens Então bora lá Vamos ganhar o primeiro stage Para isto Para isto Está Está lá jovens Espetáculo E o beat E o opening Foi pena De eu não ter podido assistir Neste ano Até tivemos o especial Cá estamos Jovens aqui Em Laloé Então bora lá Como eu estava a dizer Foi espetacular Aquilo especial Tivemos no WRC No Porto Jovens Aquilo no Street No WRC Street Deve ter sido épico Foi pena Não ter podido assistir Estarei muito Por acaso não ter pedido Deve ter sido épico Mesmo ali Os carros Do WRCs ali Aqueles ronks ali Para as ruas Do Porto Que é Deve ter sido Foi uma inovação Espetacular Uma novidade Deste WRC Só para lhe pera Não ter sido De assistir E ter trazido Este oficial Na época Porque era mais Espetacular E mais piada Se tivesse trazido Na data Quando eu tive tempo Não me ametece Estamos a dizer Agora Espero que vocês tenham Hashtrack Siga, 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 siga Ah filha Espero que vocês tenham A curtir Os gameplays No canal Tem sido É Temos as análises Não falta aí Conteúdo Para quem quer Mesmo quem gosta De gameplays Não falta aí Conteúdo No canal Análises de jogos Análises de filmes Sempre que eu posso Claro que As análises Normalmente requerem Mais tempo Não é assim Com os gameplays Que é Bota em Vieira Jogou a gravar E siga Pronto Também tenho que preparar Sempre porque não é fácil Porque eu não tenho aqui Setup de feneiro Como vocês podem ver Eu estou aqui na sala Então sempre que vou gravar Um vídeo Tenho que preparar E não é fácil Tenho que perder sempre tempo E preparar tudo Depois arrumar tudo Não é fácil Por isso é preciso ter disposição E vontade A gente às vezes nem está Com aquela vontade De gravar Então Tem sido um épico Vocês digam aí Estão a achar Ele Acompanhar as séries Porque tem sido um épico Jogos O Breed Eu tenho divertido A grau de jogar E a reviver o Breed Tem sido um épico O jogo pode É um boice Só quem sabe E quem jogou na época Ele está com o boice agora De jogar agora É aquela época É um prazer Aquela época É um bocadinho fácil Por ser arcade O drift É no ponto É fácil de fazer Mas o principal foco do jogo É além de ser um bom racing game É divertido ao máximo Porque a gente tem um gozo Um vício A jogar aquilo Jesus Não sei Só jogando É difícil de explicar E estar vestido para jogos Eu sou quem acompanha nos meus gameplays E vê na minha cara E nas minhas reações Aliás Eu já joguei jogo Mas em há si Tem sido um épico E viver Com gozo Jesus E então Temos também o Dirt 1 Também estamos a reviver Depois de ter alguns vídeos Do Dirt 2 Conforme eu ia fazendo A campanha Mas eu não vos trouxe Só trouxe alguns vídeos especiais O Dirt 1 sim Estamos a fazer a carreira Apesar de também não estar a trazer A 100% Porque pronto Se achas que não vale a pena Tenho uns ou Trago as principais corridas Ou aquelas caixas Mais divertido E temos o Horizon O Horizon Porque é a primeira vez que estou a jogar Para o canal Também estou a descobrir É que também é arcade Mas claro Tem aquela física De força Que a gente sabe É tão bem foda Depois o ambiente Festivo Os cenários Sei lá Aquelas missões Tem sido épico Também descobrir o Horizon Está a ser brutal E depois temos o Heavy Rain O Heavy Rain Tem sido brutal Também estou a descobrir Conforme o jogo Para o canal E está a ser épico Está a ser brutal Está a ser a história A interação Com os personagens Com o cenário A gente interage com tudo Tudo Tem uma história É incrível É épico Só quem joga Ou jogou sabe também Os gráficos Também são brutais E aí jovens Espero que vocês tenham gostado Que tenham tudo bem com vocês Então bora lá Não sei que nem toda a gente Gosta de gameplays Mas tem sido épico Então para lá Mais uma vitória Vamos para a próxima Então sigam Cá estamos Intervira Como vocês podem ver Já ganhámos duas vezes Então acho que estamos a representar bem Portugal Então bora lá Siga-lhe para este espetáculo Nosso minizão Então bora lá Como eu estava a dizer Tenho feito alguns gameplays Eu sei que há muita gente que não gostam Mas... Se eu tinha que optar entre fazer um vídeo Uma análise Ou qualquer coisa E jogar Porque ou estou a fazer uma coisa Ou estou a fazer outra Porque não então juntar o luto ao gradável Então porque não eu tirar proveito Estar aqui a jogar para mim E porque não já começou a divertir A grande Como vocês podem ver Estar aqui a partilhar Como quem quiser ver as jovens E eu repito Como quem quiser ver E espero que já começou a divertir A grande Que o pessoal também se divirta A assistir depois do dia Por um dia de trabalho Ou caras Às vezes a gente também nem... Acontece mesmo Às vezes também nem até se jogar Então a gente vai ao YouTube Ver uns vídeos Então porque não ver E as minhas calinadas Que vocês sabem que estou para aqui a falar Porque sabem assim Estas baturadas Estas calinadas assim Prontos Vocês também gostam Estão com ele Eu sei E então Prontos E então graças a Deus Por acaso tenho tido Um horário fixe Tenho... Tenho trabalhado Agora estou a trabalhar Às seis e meia outra vez É um quarto chato Porque a gente levanta-se Eu levanto-me pai Às cinco e meia Às seis menos um quarto É um quarto cedo E a gente depois Chega ao fim do dia Fica mais rabugente E depois quem paga é a minha mulher A gente depois fica mais rabugente Mais cansada A partir de também Mais cedo E a gente fica mais chato Então quem tem que aguentar É a minha mulher Mas em termos de Para vídeos Para jogar E para o que for Tenho sido brutal Porque eu só ia às três Por isso é um horário brutal E para mais agora De verão Ou por volta das... Das três e vinho Três e o quarto Três e vinte Já estou em casa jovens Então eu tenho até às seis Mais uma... Tem um tempinho Aqui um tempinho Para gravar E então é sempre... E é muito fixe Porque vocês sabem que é... Não anda 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 Não sai daí Pá Não sei como é que é em faixar Deixem-me pessoal Que agora... Deem-me aqui um tempinho A ver se a gente resolve aqui este... Pronto... E então... Vocês sabem Para quem faz vídeos Que é... É sempre melhor Quando a gente está sozinho jovens Porque a gente... Porque a gente com a gente em casa Não... Não somos nós mesmos Porque... Não é... A gente tem que se conter E bora lá... A gente estámos em primeiro Ali aquela parte foi difícil Já não estou do lado a isso Lá não... Siga, siga, siga E então a gente assim sozinhos Dá para a gente se transmitir à vontade E é isto... Já preciso de respetar Porque pronto... Apesar de... Claro... Nunca tenho muita... Muita afluência os gameplays Mas o que importa É que eu estou a divertir E... Divirto... Quem quer realmente ver E depois também fica... Para mim... Para mais tarde Porque depois também... Vocês às vezes montem no show Principalmente o Amy Rainer Às vezes tem jogos de rally Eu às vezes estou a editar Ou mesmo depois do vídeo pronto Já renderizado Eu vejo eles sem conta Porque até eu... Escaixo-me a rir às vezes Das calinadas Que até eu às vezes Fico burro Porque diz... Filha da mãe... Que é que saiu uma... Aqueles... Aqueles falhaços Aqueles... Até eu me rio todos Até eu me esqueço a rir Então... Se eu me divirto Ao assistir Por isso... Pessoal também pode Se divertir Ao assistir E depois... Depois de um dia de trabalho Às vezes... Nem me acontece incomodido também Nem me apetece jogar E porque não então ver uns Videozinhos do... Às vezes vou ver também Os vossos vídeos E os vídeos do pessoal A jogar E a gente às vezes não está como está Está caçado E porque não então... E eu também divirto-me a grande A ver os... Os vídeos E outros... E gameplays de outro pessoal Apesar de não seguir muitos Mas pronto... Principalmente até Os jogos que eu já joguei Eu por exemplo Estou a fazer o Heavy Rain Como eu já disse Vocês sabem Tenho acompanhado No canal E eu depois de jogar Não vou ver... Claro... Não vou ver... Então... Eu também estou a seguir a história Mas depois de fazer o episódio Eu vou ver... Então... Ui... Como eu ia ao capô E mais uma vitória Primeiro... Então eu vou ver o episódio E depois eu vou ver... Então eu cá estamos Jóvis... Então bora lá... Sim... Estamos a representar... Espetáculo este especial... De Portugal... Espetacular... Olha para isto... Olha para ali... Olha para ali... Um abraço a toda a gente... De Guimarães... E a toda Portugal... Que nos está a assistir... Este... Deve ter que ser... Especial... Com si... Olha para isto... Sempre aqui com o nosso... Miguel... O Arminho de Araújo... Ai Miguel... Tu é que és um bom Miguel... Então bora lá... Olha para isto... Olha para isto... Começa logo assim... De uma forma destes... Começa logo para isto... É logo aqui... Uuuh... E o que eu estava a dizer... Que ai... Que eu estou a ficar gago... O que eu estava a dizer... Eu mesmo... Depois de jogar... Por exemplo... O episódio de Every Rain... Vou ver aquele episódio que eu joguei... Porque gosto de ver... O que o pessoal também escolheu... Como aquilo é de diversas escolhas... E então eu vou ver... E vejo... Qual é a reação de coisas... Eu já sei... Não é? Porque eu joguei... Não é? Tive a minha reação... E então... Mas gosto de ter curiosidade... De ver... O que é que o pessoal achou... Ou... Qual foi a reação... Aquela tal ciflação... Ou assim... Ou o que é que escolheu... Por exemplo... Posso ter escolhido uma coisa... E ele pode ter escolhido outra... E então... Tem essa variedade... E pronto... Se quem diz Every Rain... Tem 18 jogos... E então... Por isso... Eu tenho curiosidade... Mesmo até... Vou ver alguns... De Racing Games... Vocês sabem... Que eu também gosto... De Racing Games... E então... Além de jogar... Também gosto... De ver... E então... E chega um pessoal... Que joga... E... E acha... Divertido... Então... Vocês sabem... Isto é... É muito difícil... Então... Eu consigo... Estar... Estar... Siga... 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 Oficial, então era pronto o Rally puro e duro, digamos, contra o Dorte, era mais arcaído, o Dorte 2, como vocês sabem. E para ali, olha aquele golzinho de Portugal, está certo, está brutal, está brutal, já vi que eu cuido num base é lá baixo, num base é lá baixo. Anda, vamos embora agora, bate e vira, está tudo verdinho, tudo verdinho, é bom sinal, é bom sinal, dá-lhe giro, dá-lhe giro por aí abaixo. Opa, anda, espetáculo, vocês podem ver, para acaso era para trazer outro quadro, pronto, claro, como dormindo e está longe de ser. Um outro quadro fora oído, como vocês sabem, mais tipo um suor ou um Alza, ou até um Ford, ou até um Citroën, sei lá, tem bons quadros, a senhora, que eu queria ter vontade, eu tenho o meu ovo, o pólo, ou lá o que é. Mas pronto, é Portugal, é Portugal, então siga com este Edmini mesmo, Edmini, que assim, a vitória, até se há melhor, se há melhor aqui, o Edmini, olha para isso, está a rasgar aqui umas horas, sabe para isso. E aí Portugal, olha para isto, tem sido épico, tem sido épico, olha para isto, Portugal, fazer aqui o Rally especial de Portugal, como eu já disse, só tenho pena de não ter feito, é épico. Opa, agora quase que me enganar, quase que me enganar, agora para isto, pai, agora, um cadilhado, espetáculo, opa, 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 anda para ali, isso, isso, não foi lá muito bem, mas siga, deu para o gasto, agora, isso, pumba, primeiríssimo, mais uma jovens, então siga. Então, já estamos em seus jogos, então, pode não ficar muito longo, fica por aqui, espetacular, a parte deste especial, Bordafone, WRC, espero que tenham gostado, então, tudo bom a todos, obrigado sempre por aquele apoio, fantástico, foi um gameplay foda, que eu diverti mais grande, e vocês, com o vosso apoio, são fadas, e até o próximo vídeo, fui! Tchau!